A partir desse momento com esta super orquestra, olha aí, o maestro Moisés Moreira, o Tony no baixo, o pepa na bateria, Armando no sax, Nino na guitarra, Fernandes, José Alves, os violinos, a Cristine na viola e o Hugo no cello. Estas feras estão aqui porque vem aí um dos maiores cantores do Brasil, 42 anos de carreira, mais de 40 discos. Ele cantou já em mais de 500 casamentos, portanto, nada melhor do que as 5 músicas de maior sucesso. As mais pedidas no Dia dos Namorados serem interpretadas aqui na voz do incrível Aguinaldo Raião. E atenção porque a parada romântica começa com o Aguinaldo Raião, no quinto lugar. Não adianta nem pensar que este ser... Sucesso é... A guarda romântica é... O RH. O RH. O RH. Você vai ver Não te surpreendeu Nada Me surpreendeu porque eu já cantei isso durante muito tempo já Continuo cantando Quer ver? Essa também Olha essa aqui também Uma italiana Olha o que não Arrepenta nessa aqui A quarta colocada Champaim É brindado em controle Com o que Já ele é um outro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.